A gente vai mudar de assunto, um assunto que também ninguém aguenta mais, que é a crise no Corinthians e os desdobramentos sobre isso. Eu não sei o que o Tiago separou aqui para mim, vou fazer um resumo rápido, passar a bola para o Renato, porque de ontem para hoje, a gente ontem contou da saída do Sérgio Moro, que pediu afastamento para se defender das acusações que têm sido feitas, o presidente do Corinthians saiu em defesa, dizendo que montou a equipe, que não vai sucumbir à pressão de jornalistas para tirar isso ou aquele, mas a verdade é que ele teme, sim, por um esfarelamento do apoio que ele tem com o Conselho do Corinthians, é um assunto interno, mas é um assunto que para ele, pelo menos administrativamente, vai pesar muito. Houve a possibilidade, foi e voltou, do Rosalá, que é o diretor financeiro, deixar a administração, e isso faria ele perder até 50 votos, é uma coisa bastante importante para o Augusto Mello, ele conseguiu segurar o Rosalá no departamento financeiro, que é uma figura importante, tinha tido agora há pouco, eu mandei no grupo, mas não sei se todo mundo teve acesso, e está já nas redes sociais de todo mundo, a Vaidbet, que é a empresa com quem o Corinthians fechou lá no começo do ano, respondeu a alguns jornalistas, deixando claro aquilo que parte do discurso do Augusto tem dito, que sim, houve uma intermediação no acordo, e ela procurou um intermediário para chegar até o Corinthians. Então, o Rubens Gomes tinha contado uma história, que é o ex-diretor de futebol, dizendo que não tinha ninguém, e o Augusto Mello estava sustentando essa história que alguém tinha trazido a Vaidbet para o Corinthians, e que a Vaidbet não tinha chegado sozinha, hoje a Vaidbet admite isso. Mas ainda segue o problema da laranja, ou entre aspas laranja, da senhora que mora em Peruíbe, passa por dificuldades, e se ela tivesse um milhão e quatrocentos na conta dela, Renato, ela não passava por tanta dificuldade como a empresa dela tem um milhão e quatrocentos na conta. Marília, toda essa história é mal cheirosa, toda essa história fede. É impressionante como é que o Corinthians está atolado em mentiras, desde o início da administração Augusto Mello, quando ele disse que ele tinha tudo acertado com o Gabriel, lembra disso? Então, olha, vou te dizer uma coisa, eu estou começando a achar que vai ser difícil o Augusto Mello terminar o mandato dele. Eu acho que o mandato dele vai ser interrompido, ele vai sofrer um impeachment. Porque ele está num caso tão complicado, que veja bem, se ele fosse um cara que dissesse, não quero nenhum tipo de coisa esquisita aqui, ele tinha afastado os dois diretores. Vice-presidente, um de finanças, e o outro não sei bem qual é o cargo dele. Ele tinha afastado os dois, ele tinha que ter tomado a iniciativa. Um é de marketing ou de administrativo. Exatamente. Você do marketing, você do administrativo, estão afastados. Eu vou apurar isso tudo e depende de como for o resultado da investigação, vocês votariam ou não. Ou, pelo contrário, sofreriam processos do Corinthians. Mas ele fica, como você falou, preocupado com os 30 votos que um representa pela ala que o apoia. Ele está completamente perdido, Marília. Eu acho que o Augusto Mello não termina o mandato, sinceramente. Pelo andar da carruagem, ele vai se enrolar tanto que ele vai acabar sendo empichado, como dizem. Porque esse caso é um caso muito complicado. As empresas foram criadas agora. A tal pobre mulher de laranja. Gente, quem é que vai explicar isso em algum momento? Quem é que vai ter uma maneira de dizer por que uma empresa está no nome dessa pobre coitada que mora no litoral paulista, que vive de Bolsa Família, de repente aparece como dona de uma empresa que recebeu 1 milhão e 400. Gente, é tudo muito complicado, sinceramente. É porque a oposição, que representa a turma do André Sanches, que também vamos combinar que não é nada interessante, saiu muito machucada da administração do Duílio. Porque se não fosse isso, e se o Augusto já estava no olho da rua, é muita confusão. Para quantos meses ele assumiu no início do ano? Para seis meses de mandato. Janeiro. Janeiro, então, seis meses de mandato. Como é que o cara entra em seis meses de mandato, se envolve em tantas confusões, uma atrás da outra, essa história, só essa história da intermediação, deveria ser suficiente para derrubá-la. Marília, deixa eu te perguntar uma coisa. Na linha do que o Renato falou, quais seriam os caminhos e qual é a possibilidade política real disso acontecer? E se há uma preocupação no Corinthians, acho que eu comentei isso aqui essa semana, ou semana passada, que sempre me causou estranhamento um patrocínio deste volume, vindo de uma empresa que acabou de começar a operar, e qual a segurança de que esse dinheiro de fato vai existir. E toda essa história parece ser o caminho perfeito para se a Weidbet resolver que entrou numa furada, que se comprometeu com valores altos demais, de que isso aí vai dar ruim. Então, se existe uma preocupação de que a Weidbet possa utilizar isso como uma maneira de sair do contrato. Bom, então, cada parte tem a sua explicação. Não há nada no contrato, porque a nota oficial do Corinthians, a posição oficial do Corinthians, é que o Corinthians fez um contrato com a Weidbet, pagou ao intermediário, que a Weidbet disse que existiu mesmo, a porcentagem da intermediação, e o Corinthians está recebendo o FII mensal desse patrocínio. Fecha essa conta e tem três pessoas. Olha, ofereci um contrato, tem um intermediário, e esse intermediário recebeu a sua porcentagem pelo acordo, e o Corinthians recebe mensalmente isso. Essa é a parte que as três partes admitem. O que está sendo investigado agora, entre a Muros do Corinthians, é por que essa empresa intermediária é de uma pessoa que trabalhou na campanha do Augusto, e por que imediatamente esse dinheiro saiu da conta desse intermediário. Na teoria, diz o Corinthians, nota oficial que está ainda no site do Corinthians, o Corinthians não pode, não tem autoridade para saber o que a empresa faz com o dinheiro dela, certo? Então, eu compro uma casa de você, se o corretor pegar o dinheiro no mesmo dia e dar para outra pessoa, não é um problema meu, nenhum problema é seu. Mas é um problema, desde que essa terceira pessoa a gente se conhece, e o cara é meu vizinho, entendeu? Essa é a relação que não está no contrato. O Corinthians diz ter segurança jurídica, que não é um motivo para a Vaidebete rescindir o contrato. Na teoria, o contrato Corinthians e Vaidebete está dentro dos conformes, entendeu? O que é escandaloso é, dentro do Corinthians, existir pessoas com interesses envolvidos. Ah, o cara que participou da campanha, ah, uma pessoa que claramente não tem nada a ver com negócio de intermediação de negócio de futebol. E isso, o que reclama a empresa pelas notas e pelas reuniões que acontecem, respinga na imagem da Vaidebete. É por isso que a empresa entrou na conversa, olha lá. A minha imagem está ruim, porque vocês aí têm um problema interno entre vocês, eu não tenho nada a ver com isso, mas agora a empresa está sendo chamuscada, vou usar essa palavra, porque vocês aí, entre vocês, têm um problema. Não tem nada que a gente escute mais contundente em relação, nem do lado da empresa, que hoje emitiu esse comunicado para vários jornalistas, nem do lado do Corinthians. Na minha leitura até aqui, há uma preocupação institucional da presidência de perder o cargo, de ver se esse rastro do dinheiro pode prejudicar a estabilidade do trabalho. Em relação ao contrato, ainda não apareceu. Ah, não queremos mais ser patrocinadores de você porque não nos sentimos mais confortáveis. Isso ainda não apareceu, mas pode. Mas pode também, claro que pode. Não é o momento agora. O momento agora que eu percebo é o Corinthians, dentro do Corinthians, preocupado, quem está indo para cada lado. Ah, já saiu um, se ele sai, ele leva não sei quantos votos. É bom lembrar, já contei aqui de novo, um assunto muito corintiano. Quando o Augusto é eleito de forma contundente, com uma vantagem enorme sobre o André Negão, parece uma mudança radical no Parque São Jorge. Não é verdade, porque ele é eleito com essa quantidade de votos, mas o Conselho é renovado 100 a 100. 100 a 100. E ele ganha a maioria na sequência do começo do mandato, porque normalmente o começo do mandato é assim, você me dá uma carteirinha, eu quero ser do governo, entendeu? Mas na eleição, as chapas foram, de Conselho, foram 100 a 100. Elegeram 100 da situação e 100 agora oposição. Esse movimento rapidamente mudou, a situação ficou com mais gente, porque o diretor financeiro, o diretor de marca, o diretor da piscina, só que isso está esfarelando, e essa nesse momento é a preocupação. O desenho hoje, se sai um, não sai um, sai 20. Por isso, domingo, agora tem uma reunião de Conselho do Corinthians, que é sobre, na verdade, mudança estatutária, mas a pauta vai começar, me imagino, pela Vaidebet, entendeu? Então, é um movimento político interno mais forte, uma crise institucional, do que exatamente nesse instante, 24 de maio, a lista te respondendo, um temor de que o contrato seja rompido, mas a empresa se sente incomodada, porque, poxa, a gente fez um contrato anunciado como o maior do mundo, o Zubuné, a Leila tem que dar uma explicação, para dizer, ah, se o Corinthians ganhar mais, eu tenho que pagar mais, e a empresa está, a empresa que era a que pagava o maior patrocínio do mundo, agora está envolvida numa confusão, que na teoria, ela não tem nada a ver com isso, ela pagou a porcentagem que ela tinha, o Corinthians pagou a porcentagem que ele tinha que pagar para essa empresa, e ela não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas é uma situação que não tem como não chamuscar, que foi a palavra que eu usei. Queria saber se o Casão tem alguma coisa para falar a respeito, é um assunto árido mesmo, para debater sem muitas coisas, é só uma crise atrás de crise. Não, não tenho que acrescentar nada, eu estou decepcionado do Corinthians, decepcionado com a forma que estão levando o Corinthians há muito tempo, eu estou falando como corintiano, não estou falando como comentarista, como ex-jogador, eu tenho uma decepção enorme com o Corinthians atualmente, muito, já faz um bom tempo, tanto que eu fui comentar o jogo feminino para um canal, canal Camisa 21, essa semana, Talbatei e Corinthians, foi 4x1, e eu, lógico, me perguntaram sobre Corinthians, eu falei assim, tem duas coisas que eu... Tem uma coisa que eu sou apaixonado por Corinthians, eu nunca vou perder isso, nunca vou deixar de amar, que é o Parque São Jorge, o clube, eu cresci ali dentro, conheci gente ali dentro, fiz amizade ali dentro, jogava futebol, pulava a grade à noite, quando apagava a luz, para jogar futebol dentro do Parque São Jorge, dentro da grama, só para chutar uma bola no gol do campo oficial, a gente ficava escondido, na hora que apagava a luz, o segurança ia embora, eu pulava a grade, ia até a barca do pênalti, e chutava dentro do gol, só para fazer um gol dentro do campo do Parque São Jorge. Então, o clube, eu sou apaixonado por aquilo lá, eu amo o Parque São Jorge, e a outra coisa é que eu gosto muito do time feminino do Corinthians, é muito gostoso de ver vencedor e tal, o resto, o resto, eu não tenho o mínimo carinho, o mínimo afeto, nada, eu não sinto nada, 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 por outra coisa do Corinthians, a não ser o clube Parque São Jorge e as meninas do Corinthians. E outra coisa, lá dentro do clube tem um bonde, tem ainda o vagão de bonde lá? do Parque São Jorge, aquele vagão de bonde lá, eu fiquei muito tempo, durante muitos anos, sentava lá e ficava refletindo o que eu ia fazer da minha vida, o que ia acontecer com a minha vida, sabe? Ali, sentar naquele bonde. Então, quando eu lembro do bonde, eu fico bastante emocionado. Então, o Corinthians, para mim, é o Parque São Jorge, e é o futebol feminino. O resto, eu não quero saber. Vou ensinar embaixo, o Corinthians, para mim, toda a história que eu tenho de amor pelo Corinthians, ela nasceu no Parque São Jorge, não nasceu nem no Pacaembu, nem no Morumbi, quando o Corinthians jogava lá. Minha história de amor do Corinthians tem a ver com a biquinha de São Jorge, e o terrão, e o bonde que tem lá no Parquinho das Crianças, e o ginásio, e as pessoas circulando. O Corinthians precisava respeitar essa história. Nesse finalzinho de programa, eu vou falar de um personagem que todos nós aqui, de algum jeito, convivemos. Primeiro, eu vou pedir para o Thiago colocar um trechinho. A gente tem um link também aqui no nosso chat sobre mais uma história do esporte que o UOL vai contar. Põe aí para mim, Thiago. Aconteceu um acidente de trabalho em 1983. Palmeiras Santos, final de jogo, era 44 minutos do segundo tempo, um escanteio contra o Santos. Eu saí para fora do campo, para dizer, é o último lance, vou olhar se alguém faz falta no goleiro, alguma coisa, e de repente, a bola foi cruzada, rebatida para fora da área. Eu entrei no campo para acabar o jogo, a bola veio em uma velocidade enorme, pegou no bico da minha chuteira, um lance totalmente acidental, e o Marola, parece que não acreditou, e a bola entrou. Gol. Antigamente era válido, porque o árbitro era neutro, agora inclusive a FIFA mudou a regra, agora quando bater no árbitro, paralisa-se o jogo e dá bola, posse de bola para a equipe adversária. Eu tive sorte que o César Chulapa era meu amigo, ele falou, o Aragão anulou o gol, anulou o gol, por favor, anulou o gol. Se eu anular, Serginho, quem vai para o tribunal sou eu, porque eu estou infringindo a lei do jogo, é apenas seguir a regra do jogo, que era, bateu, valeu, não posso mudar, infelizmente. José de Assis Aragão, personagem que desfilou nos gramados brasileiros com protagonismo na década de 80, comecinho da de 90, ainda ele era hábito, depois ele foi funcionário da prefeitura de São Paulo, foi administrador do Pacaembu, então no começo da minha carreira, eu convivi muito com ele no Pacaembu, e ele contava várias histórias. Mas ele epitou uma das finais que mora no meu coração, né, Cazão? E eu queria que você e o Renato contassem algumas histórias, e depois a Alice agradecesse esse gol, né? Porque, meu Deus, que clubista! Não, a primeira coisa é o seguinte, ainda bem que ele era amigo do Serginho, ainda bem que o Serginho era amigo dele, porque o Serginho saiu furioso para cima dele, e o Serginho naquela época ele ficava cego, quando ele ficava puto, né, dentro do campo. Assim, ele apitou a final, que eu lembro do Aragão, nunca tive um problema com ele, eu nunca tive problema com o árbitro, assim, eu reclamava muito, tomava cartão amarelo, mas o jogo seguia, não ficava prestando muita atenção em árbitro, sabe? Eu lembro, eu tenho um carinho muito grande por essa final, e a coisa que eu lembro da final, quem, a Anília vai lembrar, porque ela é corintiana, quando ele apita o fim do jogo, o Solito corre e abraça o árbitro, abraçou o José de Assis Aragão, todo o time do Corinthians correndo para lá e para cá, um se abraçando, um correndo para a torcida, o Solito abraçou o José de Assis Aragão. Qual era a final, Casão? Para quem não... José de Assis Mengão, ele conhecido como José de Assis Nomeigão? Corinthians 3, São Paulo 1, e o Assis 82.